A gente vai ser presa. Se não fizerem direito, vão mesmo. É o esquema que a Rosângela falou. Eles vão mandar vocês pro Brasil levando droga assim. Essa aqui é minha mãe. Tem mais dois meses aqui, ele tava menorzinho. Morena Jéssica. O que que é isso? É um treinamento. É pra gente comer. Mas atenção, sem deixá-las amassarem na boca se o que vocês vão ter que engolir, explodir dentro de vocês, vocês morrem. Jéssica, já imaginou a gente voltando pro Brasil? Deixou algum namorado lá? Você deve tá em outra, né? O meu hotel foi lá levar presente pro Júnior. Então ele ainda tá na tua. Eu acho que isso pode ser alguma pegadinha do Russo, Jéssica. Se eu tiver no Brasil, ninguém me segura mais não, entendeu? Isso não termina não? Tá lá acabando, Russo. Ó! As uvas. Bora, treinando engolir as uvas. Tô achando que é verdade mesmo, Valês. Eles deram mais uva pra gente treinar. Se vocês conseguirem mesmo chegar no Brasil, passa um bilhete pra mim. Pode fazer que eu passo sim, Valês. Ai, você bem que podia mandar uma garrafa de champanhe pra gente, né? Ah, é? É pra comemorar o quê, Rosângela? Vamos parar vocês duas? Eu já parei. Ano novo, galera. Fico pensando como é que tá o alemão, sabe? Ano novo tá chegando. Não sei tanto, comecei esse meu ano novo, Jéssica. Não tem medo de voltar? Entendeu? Eu tenho medo de voltar e não encontrar mais nada do que eu acho que tá me esperando. Os fogos, gente. Os fogos. Eu tô voltando pro Brasil, mãe. Tô. Chega. Quando é que a gente vai? Quando eu quiser. O custo é responder pelo menos isso, Russo. Tô falando que essa história não vai prestar, hein? A primeira polícia que eu vejo lá no aeroporto, eu me agarro e denuncio tudo. Lá não é o bando do Russo, não. Ela é. Vão achando que é fácil assim, vão? Eu vou ferrar com a vida daquela vanda. Eu quero ver ela ter essa marra aqui, ó. O braço. O braço ela já provou que não se garante, né? Bora, me lavo a alma, aquela surra que você deu nela, Maria. Ela que me aguarde quando chegar no Brasil, vou acabar com ela. Vocês duas aí. O Russo tá querendo falar com vocês. Eu e a morena? Isso, vambora. Vocês duas vão lá cuidar dela. Na geladeira tem comida. Façam ela comer alguma coisa pra ver se ela levanta. Eu me quero mais do que ela morra. Olá, tia. Tá cheio de coisa boa aqui pra gente comer. Dá uma roda aqui, ó. Eu me vingo. Eu me vingo. O que ela tá falando, Jéssica? Estão protegidos. E ela também. Ela quem? A chefa. A famosa lá do Brasil. A chefa é uma mulher, Jéssica. Vamos beber mais um pouquinho. Você vai sim? Vingar de quem? Minha cabeça. O que vocês estão fazendo com que vocês me botaram ela debaixo de chuveiro ainda? Se eu tiver que voltar aqui de novo, eu faço as duas ficarem espetas rapidinho, hein? Ela tá resistindo pra caramba. Eu não quero levantar, não, moço. Mas fala de quem que você quer se vingar. Eu não quero que... O que que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Olha, Jéssica, você não sabe o que a gente descobriu. A chefa é uma mulher. A Irina tomou um porra e falou que era uma mulher. Disse que é uma mulher famosa. Que babado. Eu posso saber do que que vocês tão falando? Porra e da Irina. Tá difícil ficar aqui dentro, sendo rejeitada por todas vocês. Você escolheu, não escolheu, Rosângela? Ficar do lado dele? Eu escolhi sobreviver, Jéssica. O que você acha que a Irina tava falando? Sei lá, Jéssica. Mas uma coisa boa a gente sabe. Quando a Irina bebe, ela abre. Morena, Jéssica. Exatamente prontas às três horas. A gente vai embarcar? Atendimento no hotel. Irina, você sabe quando que a gente vai pro Brasil? Quando chegarem as ordens. As ordens da chefa? Quem foi que falou isso pra você? Falou o quê? Chefa. Falei chefia. Eu entendi chefia. Rosângela? Eu não prestei atenção, Irina. Também escutei chefia. O que, Irina? Tem alguma chefa aqui? Vocês viram que ela acabou de confirmar que é uma chefa mesmo. Uma mulher. Tira o olho dela, já. Por favor, vai deixar. Vocês duas vão com a Irina e os seguranças. Eu não quero problemas dessa vez. Jéssica. Morena. Tem um jeito de a gente escapar daqui. Tô pensando nisso, Jéssica, mas eu fico com muito medo. Chegando lá é diferente, mas aqui não dá pra arriscar. Bom, eles estão chegando do aeroporto. Eu levo vocês até a porta do quarto. Qualquer uma das duas. Foi você. Tá aberta. Tá ficando quem? Eles se atrasaram por causa das malas. Agora que conseguiram pegar um táxi. Por que você tá me olhando desse jeito? Tava pensando na minha família, no namorado que eu deixei lá pra cair nessa cilada aqui. É bom a gente ter alguém pra lembrar. E você tem? Tive. Ah, chega de falar nisso, porque se não eu ter controle, acaba com o russo hoje mesmo. Você fala menos e se concentra mais em agradar o seu cliente. Porque você já deu muito prejuízo desde que você chegou aqui. Se eu tô dando prejuízo, então por que vocês não me devolvem? Talvez daqui a muitos anos. O que é isso, Jéssica? Eu acho que eu sei do que ela tá falando. Já te contaram quando o russo vendeu a valística? Aí a Irina foi lá e comprou a valística de volta. E o russo colocou a culpa em cima do segurão italiano, que era o namorado da Irina. O russo apagou o cara, né? Pra ele não falar nada. Eu só sei que a Irina ficou um tempão chorando. Essa daí a gente tem por onde pegar, Jéssica. Pra onde é que dá tua janela, hein, Morena? Olha, é um pátio interno. Deve ter uma saída pra rua. Se a gente amarrar uns lençóis uns nos outros e fizer uma Tereza... É muito alto, Jéssica. Deixa eu ver. Jéssica, não delira. Não vai dar pra você fazer isso. Sai da minha frente, eu tô te pedindo, Morena. Só se você passar por cima de mim, Jéssica. Eu vou passar. Jéssica, ir lá. Para, Jéssica, você tá maluca. Você tá maluca, até não vai fazer nada disso. Para! Você tá louca, Jéssica. Eu não vou deixar você se suicidar na minha frente. Se eu cair, é porque eu tinha que cair. Jéssica, pra correr um risco desse, só com muita certeza. Certeza é uma coisa que tu não tem, né? Eu não aguento mais. A gente vai conseguir sim, mas as duas a gente tem que sair daqui viva. Pensei que você fosse capaz de qualquer coisa pra escapar deles. Acontece que eu tenho que agir com a cabeça, entendeu? A gente tinha uma chance pela janela, uma chance pequena, mas a gente tinha. Se eu tivesse no Brasil, eu me garantia. Mas aqui eu tô na mão deles, né? Ah, vocês estão precisando de alguma coisa? Quer arrumar a cama ou trazer... Não, não. Na verdade, eu preciso de uma coisa porque a gente não tá conseguindo ligar a água quente do chuveiro. Você pode ajudar a gente? Eu ensino. Obrigada. Liga aqui à direita, mas tem que aguardar. Por que que você fez isso, morena? Você não queria fugir? Só chance. Chegaram. Não, elas são bolsas muito bonitas. Boa sorte. Uma ajuda, uma ajuda! Ah, mas que cilada, companheira. Mas quem é que tá faltando aqui? Vocês conseguem me dizer em quantas vocês são? Droga, tá subindo! Ah, graças a Deus, encontrei uma camareira. Vem cá, minha filha, vem cá. Ah, eu tô acontecendo. Você tem que arrumar meu quarto, vem. Por favor, tá? Arruma tudo. Esse aqui é o carrinho que falta. A segurança do hotel já tá sabendo. Se eles acharem a Jéssica, o primeiro risco é nosso. Você é nova no ramo, não é? Tô em Taixinha, André. Eu logo vi. Mas bom, é melhor do que nada. Vem cá, toma aqui. Pra você. Obrigada. Ei! Carrinho. Sus! Olha que engraçado, aquela camareira de hotel. Parece que ela tá meio perdida, não é? Polícia! Você é brasileira também? Eu sou de Goiânia. Eu fui enganada. Vim achando que eu ia trabalhar numa pizzaria, me julgaram na prostituição. Eu já cansei de ver isso aqui. Isso é super normal. Eu quero chegar o mais depressa possível na minha casa. Então é melhor você ficar só ilegal. Mas e as outras que ficaram lá? Sim, sei lá. Você grita lá do Brasil. Valeu, hein? Você pode falar comigo. Qual o seu nome? Jéssica. Vê se tá certo. Tá certo, sim. Bom dia. Eu vou ser deportada. Meus senhores, eu estou aqui em nome da família da Jéssica pra ajudá-la. Se quiser, eu pago a sua fiança e a gente regulariza a sua situação agora. Eu vou ser deportada mesmo. Ligaram da sua casa lá no Brasil. A sua mãe ligou. Vocês me dão licença um momentinho? Com licença. Eu tô livre. Eu tô livre de vocês. Fala com a mamãe. Fala. Alô, mãe? Como assim? A nossa casa pegou fogo. Hoje? Como que começou esse incêndio? Alguém se machucou? Graças a Deus. Eu sei que você tá muito assustada. Eu ligo assim que eu puder, tá? Beijo, mãe. Fica com Deus. Vai ficar tudo bem, Jéssica. Vai ficar tudo bem. Ainda quer ser deportada? Você fica aí. Aí que é o seu lugar. Vocês dois deram muita sorte. Por mim, eu apagava as duas e jogava num desses pecos. Só não vou morrer agora pra não dar mais prejuízo, porque a gente precisa que essa droga chegue no Brasil até segunda-feira. Lá, a gente acerta essa conta. O que o meu gato tá fazendo aqui? E aí, vão continuar na queda de braço comigo? Ou finalmente vão ficar espertas? Hein, dona Jéssica? Sim, já era uma minha casa. Bem que eu falei. Dá pra você ficar quieta? Alguém se machucou? Não. Moreno, eu quase consegui. Conseguiu falar que a gente tá sendo escravizada? Não. A garota que tava na cela comigo falou que era melhor eu não falar nada de tráfico pra eu poder ser deportada logo. Porque se eu falasse que eu era traficada, eu ia ter que ficar pra eu prestar depoimento. Ai, Jéssica. O Russo chegou e ligou pra minha casa. Seu Russo mandou entregar. Posso pegar uma? Por que você não aproveita e se oferece e vai essa droga pro Brasil? Tá fazendo tanta questão de ser simpática com eles? Talvez seja exatamente por isso que eu não tenha sido escolhida, não é? Porque eu não bati de frente com eles. Bora trabalhar um pouco? Moreno e Jéssica ficam. Cadê a Irina, hein? Fazendo as malas? Onde é que a gente vai? Amanhã. Treinaram bem com as uvas, né? Lembrem que se encomenda explodir dentro de vocês, vocês morrem na hora. Qualquer boicote é burrice. Prontas? Galego, traz. Hora de acomodar a bagagem. Tá tudo bem? Alguma sensação estranha? Bom, acho que eu não preciso lembrar pra vocês sobre as regras de comportamento no aeroporto, né? Não falar com ninguém, não fazer nada que possa atrair a atenção de qualquer pessoa. Vocês são minhas sobrinhas. Nós somos uma família feliz e estamos indo passar as férias no Brasil. Vambora? O carro tá embaixo esperando. Obrigada, Rolítica. Eu... Eu não desejo mal de ninguém aqui, não. Essa duas vezes antes de passar pro lado deles, Rosângela. Cada um se defende como pode. Como dá pra se defender. As duas aí, vamos descer? Morena. Pensamento positivo, tá? Vocês vão conseguir chegar lá. Eu vou ter que arrastar as duas vendas. Vai, leva, leva. Tanta gente morrer fazendo isso. Se rasga um papel desses dentro delas. Elas engoliram uma bomba relógio, gente. Elas podem morrer a qualquer momento. Bom, então tão bem lembradas, né? As duas são minhas sobrinhas, estão aqui comigo em Istambul. Vão passar uns dias de férias no Brasil. Enfim, me avisem a qualquer sintoma. Se passarem mal, dor de estômago, dor de barriga, qualquer coisa. Vai levar a gente no hospital? Pra não dar mais tempo de fugir. Tá sentindo alguma coisa? Nada. E você? Também não tô sentindo nada. Só de lembrar o que a gente engoliu. As duas desse ano. Bora. Vocês duas se sentem aqui. Vou fazer o check-in e já volto. O que se a gente saísse correndo, mulher? Mas sei nisso, Jéssica. A pessoa que estivesse aqui com família, que não tivesse cara de estar ligado com eles, entendeu? Mas e se eles disfarçam os olheiros? Esses vagabundos que estão enchendo tanto a nossa cabeça, fazendo tanta pressão, que a gente começa a enxergar eles por todos os lados, né? Socorro! A gente vai ser na estrada! Vocês engoliram droga! Foi ele! A gente tem meio segundo pra decidir se grita ou se não grita. Se der errado, Moreno, a gente morre na praia. Vambora. Não comam nada. Não bebam nada. Senão... Pó. Vai, vambora. Já! Vambora. 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 Não sei se que meu avô está atrasado Eu vou estar atrasado, estou em cima da hora Nenhuma gota d'água, nem para molhar os lados Não precisa repetir não Isso é um lixo, posso até morrer Mas eu não vou morrer sem te falar isso É um lixo frustrado Vai bater na nossa cara aqui Bate na frente do guarda que eu quero ver Lá no Rio a gente acerta as nossas cordas Acerta mesmo Ai, vontade, voltou, graças a Deus Oi, Jéssica, Dona Lucimar, minha mãe Prazer Esse aqui é o Júnior, meu filho Oi, Júnior Trouxe os presentes, mamãe? Claro, claro que trouxe aqui Eu sou o tio russo Você sou gerente do café, onde a sua filha trabalha Mas todo mundo me chama de russo A gente não estava mentindo não, Jéssica Cheio de olheiro aí, ó Será que esses caras vão ficar atrás da gente o tempo todo? As duas têm muito assunto, né? Vamos ter que esperar a hora certa pra dar o bote Não, não, faz o seguinte Vai indo aqui, daqui a pouco eu levo morena Pode testar Tu não tá alegre, né? Tô sim, mamãe Eu tô só preocupada com a Jéssica, entendeu? Depressa, depressa com isso Olha, que se acontecer alguma coisa com a Jéssica aqui Você o quê? Vamos descendo, gente Vamos descendo Vanda, tá maluca? Vai lá e faz o nosso check-in Vê se já pode ir entrando pela garagem Vai, vai Não tem lugar Eu tenho que ir pra parte que eu aluguei Ela tá gelada O tempo daqui, Vanda? Uns 20 minutos e meia hora Tudo isso? Vou ligar pra chefe Vocês querem trazer as duas pro meu quarto? Essa menina morre aqui dentro O que que eu faço? Presta atenção Ela pode morrer aqui Deixa eu falar com ela Ou isso, ou a gente morre na praia A Vanda tem a chave Vai abaixando a cabeça as duas Vambora Vai, abaixa, gente Abaixa Bom, tem uma campainha ali Se vocês precisarem É só tocar A água tá morninha Ótimo pra relaxar Acabar logo com isso Sentindo os calafreios Será que estourou Algum pacote dentro de mim, morena? Pelo amor de Deus Fica bem logo Que eu preciso estar junto com você Pra acabar com eles, entendeu? Eu ouvi o que ela falou de novo Chefa, não ouviu? Mulher, a chefa é uma mulher Tu viu o russo no telefone? Pedindo pra falar Tá ficando alguém Entendeu? Entendi, chefa É ela, Jéssica A chefa tá aqui Mariana, você viu aquele sapato que ela tava usando? Aquele sapato que é caro, é importado Eu já trabalhei em loja Eu sei Aquela correntinha que tava usando Não é a original do sapato Eu não sei que corrente é essa Eu conheço, eu conheço Meu olho é treinado pra isso Bom, eu espero que esteja bem claro pra vocês Como é que a banda toca aqui Vocês tão sendo monitoradas 24 horas por dia aqui Ai, reparem no carro que vai passar de vez em quando na porta da casa de vocês E reparem também num vídeo e numas mensagens que vocês vão receber através do celular Eu não quero Vai querer ficar sem notícia? Fecha! Morena, anda aqui Olha aqui, a Jéssica vai pra casa Mas nós duas vamos de táxi pro alemão Morena, eu vou pegar um táxi pra gente Vanda Eu atendi o meu telefone, o que aconteceu? Olha, eu ando tão ocupada que você nem imagina Quem são? Suas sobrinhas? Duas meninas por um grupo de dança São que atendam a si mesmo? Não, nós tô nervosas de ter um teste Me liga Liga Me atenda Chefe do teu, eu não tô acreditando que ele faz parte da quadrilha Mas se ele tá tão amiguinho da banda assim, por que faz, né? Ei, Morena Por favor, vai embora Tu sabe chegar lá, né, Jéssica? Tá bom, tá bom, eu te encontro lá, então Tá bom Tenho certeza que a gente passou por aqui O moço mandou abaixar a cabeça, deu pra ver direitinho que era diferente pra praia Como é que a gente faz pra chegar na praia, você sabe? Difícil, Jéssica Como é que foi lá na tua casa? Ir, eu sabia, todo mundo mexendo esquecido, perguntando as coisas, eu não podendo responder nada Pra mim também tá uma lei E eu, que não consigo tirar aquele sapato da cabeça? Eu seria capaz de reconhecer aquele sapato no mesmo momento Tinha que bolar um esquema muito rápido, Jéssica Porque a nossa chance é agora Aquela referência lá tiver certa E aí